OI! Tudo bem com você? Bom dia, meu amor. Lundam está conosco e purificada da Ordem. Ótimo. O Hytan vai gostar disso. Preciso falar com o Hytan sobre os próximos alvos. Tenho que falar com o Hytan. O Hytan! Octavian, tem uma coisa que pode te interessar O Maximilian manda saudações O quê? Ele... ele... deu isso pra você? Aquele perfeito desgraçado, como ele conseguiu se desfazer disso? Quem não pergunta, não ouve mentiras Só espero que goste E que nenhum de nós tenha que ver aquele homem de novo Obrigado, Eivor, obrigado Estou indo, se cuida, colega Vale Deciso ir andando agora, tchau Bonem fortuna em suas viagens, Eivor Eivor, obrigado a todos Bom dia A ordem foi expurgada de Lundam Por enquanto, eles não detêm poder lá Que ótima notícia E eu comemoraria Mas o fato é que agora é York que sofre com essa mesma infestação York é uma cidade sob comando nórdico Devo ter menos dificuldade em encontrar aliados lá É uma maneira otimista de encarar isso Fale com o Randvi quando quiser viajar pra lá Tenho uma coisa aqui pra você Notícias que podem desagradar Conte Lembra-se do filho de Kjotv, Gorm? Ele acabou assumindo o lugar do pai dele na ordem Interessante O Gorm está na Inglaterra? Ele é outra mancha na nossa lista? Ele é um dos nossos alvos, sim Mas não está na Inglaterra Ele está mais para o oeste Em uma terra chamada Vinlândia Descoberta há séculos por um navegador irlandês, Barandão A Ordem dos Anciões adquiriu um fascínio recente por Vinlândia Mas não sei dizer o que pode ser Vou descobrir pra você Depois de calar o Gorm Vinlândia fica longe, segundo minha fonte Pode levar semanas pra achá-lo Depois de uma jornada longa e perigosa Não há nenhum perigo que me intimidaria, Hytan Vou falar com a Randvi e organizar a viagem Mais alguma coisa? Tenho que ir Então vá em paz Não há nem muito por mim Assim, nenhum 번 vier Vem cá Vem cá Tchau, tchau. Agora sim, que bom ter um lugar mais permanente. Chegou bem na hora de ver as novidades. Pode me explicar o que faz aqui? Eu compro e vendo todo tipo de mercadoria. E ainda tenho uma ampla rede de contatos com outros comerciantes. Por isso, posso conseguir quase tudo o que você quiser. Conversamos tão pouco desde que nos conhecemos, Yanli. E não sei nada sobre você. Como acabou vindo para a Inglaterra? Queria ter uma história mais intrigante para você. Eu vim de Jongjo, bem longe daqui. Por nenhum motivo de fato. Curiosidade, eu acho. Não é uma história exótica. Uma jovem, empolgada com a perspectiva de viajar, autorizada a embarcar num barco mercantil. Sente saudades de casa? Sim, direto. Pretendo voltar um dia, ou talvez convencer uns amigos e familiares a virem para cá comigo. Mas não estou com pressa. Bom, você é muito bem-vinda aqui. Ah! Em breve, devo ter alguns temperos do Oriente a acrescentar aos banquetes. Por mais que eu ame sua hospitalidade, a comida é... Bom, vocês estão se esforçando. Posso ver seus produtos? Seria tolice deixar passar. Eu acho que ficaria bem em você. Que bom que gostou. Você devia comprar. Mais nada? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Espero rever você em breve. Deivor, marca de lobo. É você? Eu conheço você. Você era jovem demais pra se lembrar de mim, mas eu estive na sua casa há muitos anos. Isso é pra você. O chifre de Dromel de Sutton. Como isso é possível? Você pode conjurar itens dos sonhos? É só uma réplica. Fiz com base na história que seu pai me contou, mas como ele está morto, agora eu dou isso a você. É exatamente como o vi. Na minha mente. Como Varen o descreveu. Você já fez outras coisas com base em histórias? Só quando o narrador é muito bom. Seu pai era. Ele teria sido um excelente escaldo. Você conseguiria fazer algo a partir de sonhos ou visões? Trazer algo de outro mundo pra cá? Nem todos os sonhadores falam. E os que falam com clareza são raros. Videntes falam demais e embotam sua visão com... Que história é essa? De trazer algo de outro mundo pra cá. É mais como concretizá-lo no nosso mundo. Quando tem uma ideia do item, seu conceito conversa comigo num idioma que eu não conheço. Mas eu entendo. Esse é o chifre de Dromel de Sutton, Valka. De Jotunheim. Como Varen o descreveu. Eu não gosto dessa história de traficar visões. Mas se isso revive boas memórias do seu pai, talvez tenha algum valor. Vou trazer uma poção que fará Eivor sonhar e falar com clareza. Se você se aproveitar disso, sua morte será dolorosa. Não precisa ter todo esse trabalho. Você poderia me dar a receita? Vou trazer a poção. Não cave fundo demais. Não sabemos o custo real disso. Não vai ter nenhum custo pros deuses. Você o ouviu. Ele não pega coisas dos reinos. Ele as imagina e confecciona. Não custo pros deuses, mas pra você. Vou preparar minha oficina. Apareça quando você quiser começar. Eivor! Você vai estar seguro comigo. Valka me prometeu que qualquer dano que você sofra será dez vezes pior pra mim. Ela protege seu povo. Mas preciso que me prometa uma coisa. Você não vai falar sobre isso com ninguém. Aconteça o que acontecer. juro pela minha vida que não vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém além de você. Eu vou falar sobre isso com ninguém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?